E salve salve manos, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile Caras, e sim mano, finalmente, oficialmente, Neymar e Haaland vão chegar no jogo É isso mesmo que você acabou de ver no título, de ler, de escutar agora quando eu falei Manos, sim, a box Young Stars já estava confirmada pra chegar, a gente não sabia quando E a gente tinha a possibilidade de ser essa semana e ela foi confirmada Os icônicos momentos do Barcelona também foram confirmados Chegaram já os do Arsenal, já estão no jogo pra contratar E também o Kengo Nakamura Vamos ver tudo o que vai rolar no jogo essa semana Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais Arroba JL Esportes, é meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Bora pro vídeo e vamos ver tudo o que vai rolar no PES Mobile E bom manos, é o seguinte, teve uma manutenção nessa madrugada após a manutenção Isso mesmo, ela foi concluída agora há pouco, estou gravando esse vídeo aqui Depois que a manutenção foi concluída Então agora já estamos com o jogo normal, beleza? Mas teve uma manutenção de emergência, ninguém sabe pra que Eu não sei pra que a Konami fez essa manutenção, ela não explica Mas ela vai nos dar aí uma compensação de 10.000 GP Olha só, que lindo, que maravilhoso, muito obrigado Konami A gente ama GP, né? Usamos demais GP Então vai nos dar aí uma compensação de admin Suspensão de contas Calma, calma pequenino Pabllo, calma Jovem Mancebo Você que é bugador, não é dessa vez, tá? Ainda não Aguarde o seu momento, está chegando Então manos, temos aí, digamos assim, uma suspensão de contas pra galera que estava roubando conta Isso mesmo, tinha uma galerinha roubando conta Não sei se você já se deparou com algumas mensagens em Instagram, em grupos de Facebook Prometendo a vocês 10.000 GP, né? E essa galera estava usando esses truques pra roubar conta E a Konami viu também que muita gente trocando e vendendo conta, trocando e vendendo conta A Konami decidiu suspender algumas contas de alguns dispositivos Então toma cuidado aí, né? Que isso também pode acarretar a suspensão da sua conta Que está nos termos de uso Não emprestar, não trocar, não sublisenciar Que eu nem sei que palavra é essa Mas tá lá nos termos de uso Se você quiser ler os termos de uso Que é bem grande, é enorme Então você pode ir lá nos termos de uso ver O que nós vamos ter essa semana, JL? Bom, essa semana está rolando aí O quê? 10.000 GP, quer que a Konami deu? Muito bem Nos destaques da semana Nós temos o quê, mano? Temos a box de Iconic Moment do Arsenal Que chegou, isso mesmo, cara E é uma box que não esperávamos Todo mundo cogitava a Juventus Todo mundo esperando a box da Juventus A Konami me manda Arsenal E com jogadores meia boca Ah, JT, mas o Bergkamp é bom Mas é meia boca Bergkamp é jogador de meio tempo O Lienberg dá pra usar de meio atacante Beleza, mas sem o uniforme do Arsenal é uma bomba E o Pires eu nem vou comentar, né, mano? Mas aí o meu espírito de colecionador Como não tem o Bergkamp nem o Lienberg Vai em busca dessas feras Beleza? E também temos aí o Kengo Nakamura Que é um Iconic Moment japonês da vez Que a Konami fica trazendo esses Iconic Moment japonês O Fun Choice da English League Da Inglaterra ainda está rolando Vai até domingo E chegaram os destaques da Euro Provavelmente os últimos, né? Esses serão os últimos destaques da Euro Que vem por aqui, né, mano? Então teremos esses carinhas aí E domingo, mano? Vai chegar algumas coisas também Que a gente já vai falar daqui a pouco, beleza? Nos destaques da Euro Nós temos aqui, ó O Kane, o Maguaé, o Bonucci Ali temos também o nosso queridíssimo Laporte Temos o Verratti, Donnarumma, Kiesa Temos ali também o Jorginho Temos o nosso queridíssimo Lukšol O Rosberg e o Desgard Que eu não sei o nome É o Dansgard, né? Dansgard, beleza? Esses são destaques das semifinais, né? Destaques das semifinais da Euro Então temos aí Esses jogadores, beleza? Então esses são os destaques por enquanto Mas nesse domingo Chegam mais coisas Então vamos ver E bom, manos Antes da gente falar sobre o que chega nesse domingo Muitos estão perguntando Cadê os eventos do Japão? Já vou falar pra vocês Que os eventos do Japão estão Cancelados por enquanto, né? Por tempo indeterminado Não teremos esses eventos de volta Quando eles retornarem Eu trago pra vocês aqui Em primeira mão a informação Beleza, pessoal? Na noite desta quinta-feira Chegam dois Match Day Konami Cup Apenas dois Beleza? Não vai chegar mais nada além disso São dois Match Day Konami Cup Onde a gente vai conseguir Jogar novamente Pra pegar 100 moedas MyClub em cada um Totalizando 200 moedas MyClub E 200 eFootball Points em cada um Totalizando 400 eFootball Points Neste final de semana, né? Tem a World Finals Do eFootball Open Mas a Konami não prometeu dar nenhum eFootball Point Quem sabe, né? A Konami não fica boazinha E dá um eFootball Point pra gente assistir Duvido muito Mas é isso Beleza? Falando já no domingo Também teremos no domingo Dois eventos Match Day Konami Cup De novo Isso mesmo Só vai ter Konami Cup agora Durante esse período aí Konami Cup até umas horas Beleza? Então teremos Konami Cup aí também No domingo Cada um deles também Dando 100 moedas MyClub E 200 eFootball Points Manos E os empresários, JL? Foi confirmada Finalmente A Box Young Stars Oficial Com ele, cara Haalandinho Isso mesmo Haaland finalmente vai vir E vai ser um Haaland Apeludo demais Muito bom Muito bravo, galera Vamos depois fazer análise Desses destaques No próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui Só é pra informação Mas já revelando pra vocês Que neste domingo Chegam os destaques aí Young Stars Com Haaland Sancho Davis E muitos outros jogadores Top Tá, pessoal? Brabíssimos demais Tá? Então, manos O que é que nós vamos ter mais? Bom A partir deste domingo Também chega uma campanha Pra gente, galera Da Olimpíada É Uma campanha Meio chata Sim A Konami tenta Algumas vezes Mas ela erra muito Porque essa campanha De Olimpíadas Nada mais Nada menos É que login De bônus diário Com Goldball Goldball e Blackball E Blackball Galera Isso mesmo Pasmem Pasmem Goldball e Blackball Por que não trazer 100 eFootball points Por dia? Ou 50 eFootball points Eu nem ia reclamar Seria muito legal Mas não Mas não Goldball Que ninguém usa Tá? Ninguém usa Goldball, cara Ninguém usa Qual é a necessidade De Goldball, cara? Não Sei não A Konami é meio louca Meio maluca mesmo E esta campanha Vai ser uma campanha Grande, pessoal Ela vai durar 3 semanas Ela começa nesse domingo E termina só dia 1º de agosto Pra vocês verem aí Como a Konami Ela é legal Mano Realmente Essas campanhas São bem estranhas São bem esquisitas mesmo Mas vai ser uma campanha Por causa das Olimpíadas Beleza? Já fiquem cientes Que chega neste domingo A partir das 23 horas Os Young Stars Também chegam neste domingo A partir das 23 horas Neste domingo Também tem a volta do evento Isso mesmo Aquele evento lá Que você ganha preparador Isso mesmo É um evento online O evento que esta semana Estava dando aí Pra vocês Bilhete contratual E preparador de técnico Agora vai dar Preparador especial de treino Esta semana É Ele volta neste domingo E agora com preparador de treino Pra vocês Beleza, galera? Romanos E já foram revelados também Os destaques Da próxima semana, cara Isso mesmo Oficialmente Confirmado Neymar Iconic Moment Dia 22, cara Próxima quinta-feira Daqui a oito dias Teremos os Iconic Moment Do Barcelona Com Neymar Clive E também com o nosso queridíssimo Rivaldo, galera Isso mesmo Neymar Clive E Rivaldo Terão os Iconic Moment Da próxima semana Confirmado já Oficialmente Tá? E também teremos No próximo domingo Isso mesmo Já foi confirmado Já no próximo domingo A box A box da La Liga Trazendo muitos jogadores bravos Também Mais um Messi Aí no meio Então a box da La Liga Vai vir Próxima semana Próximo domingo Também já foi Confirmada A fan choice Da La Liga Então é isso tudo aí Que vai rolar Durante as próximas semanas Pessoal Tem muito jogador bravo Pra gente analisar Então se liga no vídeo De análise Desses destaques Que eu vou trazer tudo Em primeira mão Pra vocês Ver o overall Ver o qual que vale a pena Ou não Então sim Vai ter muito jogador bravo Aí Pra gente contratar Manos Neste domingo Também começa O round 2 Da campanha Adivinha o vencedor Isso mesmo É a campanha Que está rolando Onde a gente ainda está Pra votar Beleza aí Até esta sexta-feira No round 1 Como vocês sabem Tem vários grupos De A até o H Eu escolhi o H Por ser um grupo Que eu acho assim Que é bem forte Também tem o grupo B Que tem a França Que é um grupo também Bem forte Então neste domingo Chega o round 2 Os grupos se repetirão Então vocês vão escolher Aí novamente O mesmo grupo Ou outro grupo E vai rolar de novo Esta semana Os prêmios serão distribuídos Dia 29 Tá pessoal Após a manutenção Ou seja Durante esta campanha A primeira semana O primeiro round E o segundo round E os prêmios serão distribuídos Dia 29 Sobre o terceiro round Eu não sei Quando serão distribuídos Os prêmios Tá Então vamos ficar ligados Aí para saber Quando vai rolar Então neste domingo Chega o round 2 Para a gente adivinhar De novo Mais uma vez Ou seja Mais mil eFootball Points Ou 100 eFootball Points Se a gente errar Então vamos participar Porque é muito importante Para a gente ganhar Mais eFootball Points Cada vez mais Pois estão chegando Beckham e Rumenig Na lojinha Não sei se vai chegar Já este mês A lojinha será atualizada No começo agora De agosto E ainda faltam Vários jogadores bravos Como vocês sabem A última atualização Chegou o Fernando Torres E chegou o Giggs Então ainda faltam Alguns jogadores Ainda falta o Beckham Gullit York Rumenig Zag Ainda falta aí O nosso queridíssimo Xavi Cole Né mano Então ainda falta aí Alguns jogadores bravos Para chegarem Na lojinha Então Manos Vai estar top Então fiquem de olho Para saber tudo O que vai rolar Então mano De volta aqui Para os contratos Que é o que nos interessa Agora Tá Vamos tentar aqui A contratação De Beckham E também de Lyonberg Né mano E também desse Kengo Nakamura Vamos ver aqui Vamos dar uns 3 giros aqui Esse Lyonberg É interessante Para testar de meia O Beckham Como eu falei para vocês É cansado É para jogar um tempo só Mas É bem apelão Vamos ver aqui Beleza Primeiro giro aqui na box Iconic Moments Do Arsenal Bora ver Primeiro giro Não veio né A galera falou Ah não Ninguém vai nessa box Vai estar fácil Fica achando que está fácil Tá Fica achando que vai estar fácil A Konami não facilita nada Meu parceiro A Konami Com a Konami é difícil Até com uma mensagem Ela deixa cheia de Criptografia Beleza Então vamos lá Mais um giro Cara Vamos encarar aqui eles Os 3 aqui Vamos ver Segundo giro Foi Vamos lá hein Ó Já estou vendo que vai ficar para live Já estou vendo que vai ficar para live Já estou vendo Vamos ter que tentar esses Iconics na live Já é isso que eu estou vendo aqui Vamos lá Mais um Terceiro giro Eu vou dar 5 giros aqui por desencarro de consciência Mais um aqui Vamos ver Não Você é burro cara Que loucura Mais um Rapaz Olha isso hein Olha isso Comendo minhas moedinhas Eu não vou dar 5 não Vou girar aqui no Kengo Nakamura Para ver Vou dar um giro aqui no Kengo Nakamura Não acredito nisso Ó Paz Difícil 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 Se vem essa de primeira seria bom né Vamos girar mais uma vez Para ver Nossa Beleza Creio que vai ficar realmente para live Então fica ligado A gente vai fazer aquele mega pack aí Na live Aqui nos destaques da Euro mano Não é interessante nenhum né Só o Donnarumma ali Está muito apelão Se vocês quiserem ir em busca aí Esse Maguire também Interessante Beleza Então Se quiserem ir em busca Para a contratação Não recomendo esses caras aqui Mas recomendo o Haaland JL Você está sendo hipócrita Não rapaz É porque o Haaland é inédito tá Então não tem como eu deixar passar mesmo Haaland é inédito E eu vou em busca dele E você também Vai em busca Ou não Deixa aí embaixo nos comentários Então caras Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Mas antes de encerrar o vídeo Eu quero agradecer a galera Que doou na última live E ajudou demais A galera que mandou aquele super chat Mandar um salve Um forte abraço para todos vocês Muito obrigado Vocês sempre ajudam aqui E mantém as nossas lives de pé Galera Vocês são bravos demais Então os salves aí Vão para os nossos amigos Rafael Bittencourt Luciana Moraes Salve também para o Predador Tamo junto aí Daniel Soares Antônio Mérisson Salve Raul Cabral Bispo Emmanuel Rocha Felipe Kaká Vinícius Faveiro Anderson MFC Takaichi Fujiwara Tamo junto aí Meu parceiro Elton Rodrigues Salve Rubens Souza Caio Almeida Diego Lourenço Tamo junto Natan Smith Gabriel Barbosa Salve para o Rei Eduardo Soares Caio Rodrigo Diego Félix App Tecnologia Tamo junto Edson Costa Alan Oliveira Papá Free Fire Uelge Salve para o Luciano Rodrigues E salve também para o filho do JL Olha só mano Eu tenho um filho Eu nem sabia Tamo junto Muito obrigado a vocês Valeu demais Não esquece Se inscreve no canal Tá aparecendo logo aqui em cima da minha cabeça Do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Ficando por aqui pessoal Fui Até a próxima hein Valeu demais